Música Muçulmanos de todo o mundo começaram nesta sexta-feira o mês de jejum e oração do Ramadã em plena pandemia de coronavírus. O isolamento social privará os fiéis de vários países de reuniões familiares e orações em mesquitas. Este ano o Ramadã será particularmente difícil e triste para muitos fiéis na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Por causa da pandemia, regras generalizadas foram impostas para forçar as mesquitas a fecharem suas portas. Ao anoitecer, o iftar, o intervalo do jejum com uma refeição festiva e familiar, também deve ser comemorado de uma maneira muito mais íntima e menos alegre. Na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, organizações religiosas pediram aos fiéis que fiquem em casa. Mas alguns líderes religiosos na Ásia, onde vivem quase um bilhão de muçulmanos, se recusaram a adotar regras para impedir a propagação do novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde pediu que certas práticas comuns no Ramadã fossem suspensas ou comemoradas de outra forma para limitar os riscos da propagação da pandemia. A Organização Mundial da Saúde pediu que certas comuns no Ramadã fossem suspensas ou comemoradas de outra forma para limitar os riscos da pandemia. A Organização Mundial da Saúde pediu que certas comuns no Ramadã fossem suspensas ou comemoradas de outra forma para limitar os riscos da pandemia.